E os hemocentros espalhados por todo o país sentem os efeitos da pandemia com queda nos estoques. Segundo dados do Ministério da Saúde, o número de doadores caiu 20% ano passado. Se você não está nos grupos que precisam tomar a vacina contra a Covid-19 e pode praticar esse gesto que salva vidas, saiba agora na reportagem como ajudar a reverter essa situação. Salas vazias nos postos de coleta, uma situação que se repete em vários hemocentros do país. Dados preliminares do Ministério da Saúde apontam que houve redução no número de doações de sangue entre 15% e 20% no ano passado em função da Covid-19. Quem é da área reforça, doar sangue é seguro, mesmo em tempos de pandemia. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, a doação pode ser agendada para evitar aglomerações. Outras medidas também foram tomadas para garantir mais segurança. Separamos os assentos para manter o distanciamento, oferecemos álcool em gel para que os doadores possam higienizar com frequência as mãos e a frequência de higienização dos ambientes também aumentou. Para ser um doador, é preciso pesar no mínimo 50 quilos, ter entre 16 e 69 anos de idade. Lembrando que os menores de 18 anos têm que apresentar autorização dos pais ou responsáveis. No dia da doação, é necessário beber bastante água e estar bem alimentado, sem a ingestão de gorduras e frituras, ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior e o principal, estar com a saúde em dia. E falando em bom estado de saúde, Covid-19 não é impedimento para doar, viu? Desde que a pessoa esteja totalmente recuperada. Se você está com qualquer sintoma de gripe, não é o momento de ir até o hemocentro. Você precisa aguardar pelo menos 14 dias após o fim dos sintomas para poder ir doar sangue. E se você já teve Covid, você só pode doar 30 dias após o fim dos seus sintomas. A gente reforça que mesmo nesse período de pandemia do coronavírus, ainda é necessário que as pessoas doem sangue. A Júlia sabe bem disso. No ano passado, o pai dela precisou receber sangue. E para retribuir, ela foi doar junto com as amigas. Nosso plano é continuar doando sangue. Colocamos o tempo mínimo entre as doações no calendário. E assim que estivermos liberadas para ele doar, vamos estar lá de novo.